Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera que eu moço Mike junto com o Peck é mais um vídeo Galera o Mike não tá junto comigo no servidor aqui de Minecraft pra mostrar uma coisa bem interessante pra vocês Porém ele tá vendo a minha tela então não muda muita coisa Mas a gente tem uma coisa bem legal pra mostrar pra vocês galera Que hoje, na verdade hoje, ontem, enfim, esses dias foi lançado uma nova snapshot do Minecraft Que é a snapshot 15w41b galera Pra quem não sabe, snapshot é uma espécie de versão que não é ainda oficial É que tá em testes, que daqui a alguns meses vai se tornar uma versão oficial Pro pessoal que gosta de Minecraft entrar, testar as coisas, descobrir alguns bugs e tudo mais Enfim Mike, a gente não precisa muito bem explicar isso, mas o interessante é o que essa snapshot nova adicionou Que é uma coisa que vai mudar totalmente o gameplay de Minecraft né Mike Isso mesmo galera, finalmente eles anunciaram as asas moço Exatamente galera, agora no Minecraft de uma certa maneira você pode ter asas e simplesmente sair voando galera Eu vou explicar pra vocês como que funciona Seguinte, isso vai ser uma funcionalidade na versão 1.9 do Minecraft Aqui vai ser na versão 1.9 Não sei muito bem quando vai lançar Porém na versão 1.9 do Minecraft vai ter um item chamado Elytra Elytra? Elytra, sei lá Elytra, vamos falar assim né, que é o nome desse objeto Esse objeto você pode conseguir ele somente no The End Depois a gente vai mostrar pra vocês aonde você consegue ele especificamente no The End Porém ele é um objeto que permite que você voe Como você tá equipado com ele no lugar do peitoral aqui Você pode ver que você tem uma espécie de capa atrás de você né Parece uma asa de um inseto né, só pra pensar É uma asa de inseto e quando você pula galera você sai planando por aí Olha que legal Você não voa Isso é muito legal hein Né, muita hora mesmo Infelizmente galera você não voa Então se você olhar pra cima você não vai necessariamente voar mais alto ou ir mais longe Simplesmente é uma espécie de planador galera Que você pode cair de certa forma mais suave Olha que da hora Eu posso olhar só Mike, me aventurar Olha que da hora Você tá se aventurando hein Isso galera foi bem legal porque adicionou um motivo de você ir pro The End Porque no The End o único que eu gostei de fazer lá era matar o Ender Dragon Mas lá agora tem um novo tipo de bioma, um novo tipo de castelo E você pode conseguir essas asas também que é algo bem legal de se fazer né moço Exatamente galera, bem legal mesmo Vocês viram que eu fiz um Você viu que eu passei num lugar Oi ô Você viu né Que da hora hein Muito da hora mesmo galera Ali nessas capas teve outra funcionalidade bem interessante lançada até agora pra versão 1.9 Que vocês podem ver pela minha hotbar que os barcos finalmente mudaram E eles não são tão ruins como eram antigamente Tanto pra versão multiplayer quanto pra versão single player Antigamente os barcos eram bem zoados no Minecraft e tudo mais Era uma coisa bem complicada Era meio estranho e tudo mais Mas enfim ó, vou mostrar pra vocês o que acontece Uma coisa interessante da asa, não sei se você falou moço Mas se você tem alguma capa no Minecraft A asa ela automaticamente se mescla junto com a capa Então fica num estilo bem interessante Então vamos supor Quem no caso é developer da Mojang Tem uma capa toda vermelha com símbolo da Mojang Se não me engano Daí se você no caso tem essa capa A sua asa vai ficar toda vermelha E vai ter um símbolo da Mojang espalhado e tudo mais Pra dar um Ficar uma coisa mais interessante Como se realmente sua capa virasse a asa né moço É, isso é legal, mas eu não gostei muito Porque não dá pra personalizar ela ainda né Talvez ele adicione isso Mas seria legal se você mudasse ela de cor Essas coisas, adicionar símbolos nela E ficar maneiro Lembrando também galera Que a 1.9 aí tá pra vir Como uma nova versão do Minecraft Que vai realmente reformular várias coisas do Minecraft Esse vídeo não é simplesmente pra mostrar essas coisas Porque muitas das coisas que vão ser adicionadas na versão .9 Vocês já sabem Mas vamos dar uma passadinha por elas Bem de forma bem rápida Antes de mostrar os barcos, ok? Pra quem não sabe Na versão .9 você vai ter novos itens de combate Você vai ter algumas flechas que modificam algumas coisas Escudo né Você vai ter um escudo galera Que você pode utilizar aí na lateral Pra se proteger de ataque de inimigos Olha que da hora você segurando o escudo É bem legal mesmo É da hora mesmo hein Né, o The End foi totalmente reformulado E agora ele realmente tem um propósito Que nem o Mike falou Você tem umas vilas malucas no The End Que são espécies de construções e castelos gigantescos né Novos mobs Né, mobs novos Frutas novas que podem fazer coisas novas Enfim, uma infinidade de coisas É, além Enfim, que mudam bastante o Minecraft Mas agora nessa nova versão aí Nessa nova atualização Dessa nova versão Eles trouxeram também os barcos galera O que mudou nos barcos Mike? Primeira coisa que mudou nos barcos É o crafting deles, ok? Então vou mostrar agora Antigamente mobs Pra você fazer o crafting de um barco Você lembra como que fazia? Eu lembro Você tinha que fazer tipo um U com madeira né É, exatamente Opa, eu fiz errado aqui É assim Porém assim não funciona mais galera Por que? O crafting é bem parecido com isso É exatamente igual antigamente Porém você tem que colocar agora Uma madeira Uma pá na verdade Na frente galera No meio ali É pra fazer tipo um remo né É o remo galera Por que? Porque mudou bastante o crafting do barco Lembrando que cada tipo diferente de madeira Que você fizer o barco Ele vai ter cores diferentes Vocês podem ver pela minha hotbar Ok? Agora o que que muda o barco? Será que é só o tipo O ícone dele que ficou mais bonitinho O crafting ficou mais bonitinho? Não galera Ele foi totalmente reformulado Se eu botar o barco no chão Vocês vão ver que ele vai ter aí O remo que nem o Mike falou E isso muda Ele fica igual a versão do celular A versão do celular já tinha De tablet Agora que eles adicionaram A versão de PC Ah sério? Olha que da hora Eu não sabia disso Enfim ó Com isso Mike Muda o seguinte Como que você anda no barco? É apertando pra ir pra frente? Não Eu tô apertando pra ir pra frente Ou pra trás Eu não tô indo pra trás O que você tem que fazer galera? Você tem que apertar o A e o D galera O A controla o remo esquerdo E o D o remo direito E daí você vai apertando eles No caso os dois ao mesmo tempo Pra você ir remando Ou você aperta um de cada vez Pra você virar pra esquerda Pra direita Como se fosse um remo de verdade galera É bem difícil É difícil É difícil É difícil pra caramba Mas é que tá Ó Você vai pegando a manha Tá vendo? Ó Você vai Pegou a manha E outra coisa agora Que ele não quebra mais Se você bater na parede Aquela coisa chata É Isso aí Nossa Isso eu acho que é a melhor coisa do mundo Tá vendo? Eu bati aqui Tá que forte Felicidade É isso aí Então você pode apertar Opa Apertei o shift sem querer aqui Mas você pode Enfim Apertando o W ou o S Você não vai pra frente e pra trás Agora só o A e o D Que você tem que fazer É mais complicado Velejar Mas juro pra você Por não ter a possibilidade De você sei lá Quebrar o barco Acho que já vale tudo Sinceramente Já vale a pena Porque o barco Ninguém usava muito o barco né É Ele era muito bugado No multiplayer e tal Então com essa nova funcionalidade Eles prometeram consertar Essa questão de que o barco Ele não era uma coisa Que você controlava muito bem Ele ia pra esquerda Sendo que você nem tava Mandando ir pra esquerda Sabe Era muito estranho Era muito bugado Mas eles finalmente consertaram isso Bom galera Uma coisa interessante também Que você pode empurrar mobs Pro seu barco E dependendo do mobs Você pode entrar Como se fosse um carona Olha só que legal Tem um squid aqui comigo Legal hein Eu não sei se dá pra entrar Doas pessoas no multiplayer A gente tentou criar um servidor Aqui no multiplayer Pra o Mike poder entrar Mas ele não conseguiu Mas olha aí Fica aí a teoria Será que dá pra duas pessoas Agora entrarem num barquinho Será que seria legal O squid aumentava A velocidade do barco hein É verdade Seria uma coisa bem interessante Pra fazer o squid Entrar num barco Basta spawnar o squid E empurrar ele pro barco Que ele entra automaticamente Ok Agora vamos então Lá pro The End Mostrar pra vocês galera Como vocês podem encontrar Essa asa maluca Aqui no Minecraft Como vocês podem Encontrar ela E no caso Utilizar ela No seu futuro jogo Na versão 1.9 né moço Bora lá então Então vamos lá Bom galera Depois de muito tempo procurando Você vai encontrar Uma espécie de construção Templo Castelo maluco Aqui no The End Perto desse castelo Vai ter um barco galera Uma espécie de navio flutuante Nesse navio Que vai estar A nossa querida asa Que a gente pode chamar De como que é o nome mesmo Electra É o nome mó bizarra Electra Electra Sei lá Electra A gente não sabe muito bem Como que fala Que é isso aqui Elytra Só pra lembrar vocês novamente Nesse barco Mike Vai ter vários itens interessantes Um deles no caso Opa Coloquei o conto errado Mas enfim Um deles no caso Seria a espada Mike Você pode vir aqui Nesse barco O navio Bem vazio ele Não vai ter nada Vai ter alguma coisa Pra fazer poções aqui Que vai ter algumas poções De vida Olha poções de such health Né Interessante hein Legal as novas Tentação do Minecraft Legal né E vamos botar aqui E vai ter um mob ali Que lá é o mob Que lá é o mob Que lá é o mob Esse mob ele é bem interessante Que ele solta tipo um laser Em você Que ele meio que te ergue Então é bem Mas precisa de uma picareta Pra matar ele Se eu não me engano Uma picareta Então vamos pegar os itens aqui Necessários pra gente conseguir Matar ele galera Que depois Não sei se vocês perceberam ali Meio que foi de relance Mas depois de matar aquele mob A gente vai ter um item frame Lá E nesse item frame Vai ter essa Vamos falar A asa Essa asa E outra coisa legal Que tem nesse barco também É a cabeça do Ender Dragon Que você pode usar ela Sim eu já vou mostrar Ali o bicho ó Ele vai tacar um negócio Desse aqui ó Eu vou bater nele Bater nele Bater nele Bater nele Bater nele Eita ele tá fazendo flutuar Ele tá fazendo flutuar Eu tô flutuando galera Eu tô flutuando Eita pega Vai 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 Eu tô batendo ele Será que a espada dá mais um dano A espada dá mais um dano A espada dá mais um dano Eu tô meio que a formação errada Eu acho E espera ele abrir Ele só dá dano quando ele abre Ai vai galera Ele tá fazendo flutuar Galera Ele tá fazendo Ele tá fazendo Ele tá fazendo Ele não mata galera Ele é o último protetor Tá vendo a espadinha ali Em time frame Eu sei que a gente pode pegar Sem ele ali Mas caramba Eita Tem que matar ele Ele é tipo um poderoso Boa Boa Matamos ali ó Eita Ah não Ele deu TP pra cá Ele deu TP Que bicho gostoso é esse Matamos Matamos Boa Boa E lembrando que a espada Também não tá tão forte Igual era antigamente Porque ela tem meio que Menos dano né É Ela tem um delay pra bater e tal Não dá pra ficar flutuando Nela toda hora Mas enfim galera Aqui está a nossa Nossa Vamos dizer assim Nossa asa Aqui tem alguns outros Tens no baú E depois a gente pega O item frame É estranho em cima aí Ah meio que o leme né Do barco É isso aqui Eu não sei muito bem O que que isso aqui é não Moço Olha só É tipo uma espécie de Ender Road É tipo um Um blaze rod né Não é uma coisinha que brilha né Você vê que dá um Que brilha né E daí a gente clicou Cadê a asa A asa sumiu Mas é que tá É meio bugado Asa sumiu mesmo hein Sabe onde ela foi Ela veio aqui pra cima Mike eu acho Deixa eu ver Vamos só confirmar a nossa teoria Olha lá Ela tá Caraca que cagada E a cabeça do Ender Dragon Você pode equipar ela Com um cabeção Molo legal Né Pra você equipar ela É um pouco complicado E tudo mais A cabeção do Ender Dragon Só pra lembrar galera Depois a gente bota no caso Aí o nossa Nossa asa Que fica no lugar do peitoral E qualquer lugar que a gente pular Basta a gente movimentar O nosso mouse Que a gente vai subir Só pra lembrar novamente galera Lembrando que Essa asa não faz você subir E tudo mais Nem ganhar altitude Ou mais velocidade É você vai planando E vai caindo Aos poucos do Minecraft É bem interessante Mas é legal Dependendo do lugar que você subir E o impulso que você pegar Você vai muito longe Olha só Né então A gente pulou ali Eu dei uma voltinha ali ó E fui embora bem longe Do lugar Olha só onde eu tô aqui agora Bem longe mesmo De onde a gente tava Vamos então dar o Game Mode 1 Aqui novamente E ir lá pra cima Pegar né A cabeça do Ender Dragon Que você disse que dá pra vestir Dessa vez Dá pra vestir Ela fica mexendo E outra coisa legal também Que se você tiver capa No Minecraft A sua asa Ela vai meio que virar A sua capa Isso eu achei Isso eu achei legal Rui porque tipo Até o momento Não dá pra você pintar a asa Porque ela é uma cor mó feia Num cinza meio esquisito E olha só Sim E ela se adapta com a capa Então se você tiver uma capa Eu não sei se se adapta com a capa Do Optifine Talvez não Mas ela se adapta E agora a gente pode voar agora Com a cabeça do Ender Dragon Sendo literalmente O Ender Dragon mais realista Mas enfim O que ela dá pra fazer É atirar com arco e flecha Enquanto você voa Olha uma coisa interessante mesmo E você pode dar espada Também Então você consegue É como se você estivesse andando Vamos dizer assim Você pode fazer O que você fazia normalmente No Minecraft Comer e tudo mais Bem legal Enfim galera O vídeo já ficando por aqui A gente explicou aí Mostrou algumas funcionalidades novas Que foram colocadas Por enquanto Na versão 1.9 Do Minecraft Que vai ser lançada Daqui a alguns meses Né moço Isso mesmo galera Então se você gostou desse vídeo Bala no like Se inscreva no canal E até mais Falou Tchau Woo